Eu vim do teatro de rua, eu fiz oito anos teatro de rua, então a galera do teatro de rua tem um preconceito com quem faz palco italiano, aí a galera, aí eu fui morar com o pessoal que fazia EAD, que queria só fazer teatro, enquanto eu tava fazendo Wolf Maia querendo fazer Malhação, aí já era olhado de olho... E não é tão gostoso, você tá em todos esses universos, Alex. Cara, é isso, é isso, é muito gostoso, um amigo meu falava, Alex, quem é sua inspiração, quem você quer ser? Eu falava, uma Fernanda Paes Leme. Cara, ela é atriz, ela faz novela, ela sai e vai apresentar um X-Factor, ela é rainha de bateria, ela é musa da Preta Gil, ela circula, sabe? E hoje você é amigo dela também. Não, não conheço, meu sonho era conhecer. Vamos fazer, vamos fazer essa brincadeira. Meu sonho era conhecer a Fernanda Paes Leme. E é isso, enquanto os amigos queriam fazer, sei, Matheus Solano, Matheus, nós chegaram e eu falei, não, eu quero ser uma Fernanda Paes Leme, cara. Eu quero passar, fazer uma novela, aí depois eu vou apresentar um programa, depois eu venho e viro jurado de um programa, e aí viro muso de um bloco, e circula, sabe? E circula. Esse é uma parada assim que eu desejo. Quem que você queria ser, Tareto? É, agora quem você queria ser? Quem eu queria ser? Uma artista. Eu adorei a definição dele, pô, eu quero ser a Fernanda Paes Leme, porque tá com todo mundo, tá com a galera. Eu acho que eu queria ser o Tony Ramos. Ah, você foi babado, né? Você foi no maior ator, né? Sabe aí, então? Não que a Paes Leme não seja uma grande artista, mas, pô, você foi... Mas sabe qual que é a questão do Tony Ramos? Tony Ramos, todo mundo queria ser. Eu vou me defender do Tony Ramos, não é só pela questão dele ser um baita ator, mas ele ser um cara baita fora da tela. Ah, tá, um cara... Ah, você não é pro file, você não queria estar, tipo, jurado na dança dos famosos, falando, Oi, Luciano, eu vou dar nota 7 pra Oliveira. Não ligaria pra isso, mas eu digo porque ele é um cara que todo mundo fala bem dentro e fora da tela. É raro você ouvir alguém falar assim, ah, ele foi chato comigo. Cara, é o maior ator desse país, se não deste mundo. E uma das maiores pessoas também. Eu não conheço, mas todo mundo fala que ele é incrível mesmo. Todo mundo fala que ele é maravilhoso. Então, assim, é por isso que eu acho que eu queria ser ele, não pela fama dele, mas pela postura no geral que ele tem. Legal, mas a Fernanda Paris, você lembra, você tem amigos mais legais? Eu queria ser quem. É, então... Eu queria estar na casa da Preta Gil, aí de repente chegou o Gilberto Gil. E depois ela está na casa da Rafa Kalimann, sabe, que é ex-BBB. E circula, que delícia. Já sei quem você ia falar. Eu queria ser o Gominho. Que também é dessa turma. Cara, eu amo o Gominho, Gominho é meu amigo. Não, você pegou. Gominho é meu amigo, eu amo. Eu achei que você ia falar Jô Soares. É, não. É porque ele parece o Jô Soares. Mas é sério que você queria ser o Gominho? Não, imagina. Não, mas é excelente. Eu amo o Gominho. Eu também, eu também. Eu acho muito legal o Gominho, sabe. E é exatamente isso tudo. É o cara que vai almoçar na casa da Preta Gil. É, circula, é amigo da Ivete. É amigo de todo mundo. Eu acho ele maravilhoso. O importante nesse mundo é termos bons amigos. Sabe, o importante... Nossa, que bonitinho, David. É verdade, é verdade. Não que eu não esteja feliz com os meus, mas os do Gominho são... Maravilhosos. E aí, DVD, como é que está essa reforma? A reforma não acaba nunca, Marcão. Todo dia eu estou eu na loja com a listinha do pedreiro ali, porque quando ele chega, o material tem que estar em casa, né? Cara, não vai mais na loja não, DVD. Descobrir a Home On, homeon.digital, vai mudar a tua vida. Você pode comprar desde o alicerce até a decoração da sua casa. Muito mais praticidade, muito mais fácil. E eles entregam na porta da tua casa. www.homeon.digital, muda a tua vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.